Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark galera! Estamos eu, meu personagem e o Mega pulando feito um Zé Ruelo, o que que tá acontecendo Mega? Tá feliz? É que eu tô reaparecendo na série. É, lembra galera, dá uma olhada aqui ó, lembra quando ele tava invisível? Agora não, ele tirou a roupa e colocou. Isso aí foi a dica de um inscrito que ele falou pra mim, metralha, quando o Mega tiver invisível, fala pra ele tirar e colocar a roupa. E hoje galera, a gente não vai fazer algo diferente né Mega? Hoje a gente vai fazer o básico né? A gente, né, só fechar a base, fazer os portãozinhos aqui que já tem. Fazer o básico do básico, a cela pros repta. É, porque hoje... Porque no último episódio a gente saiu pra fazer umas coisas e acabou... Tamando o serve inteiro nosso, já tamou tudo. Então galera, a gente vai fazer isso aí. E eu desmaiei porque ele me deu uma frechada. Desmaiou? Desmaiei. Nossa, o torpor subiu lá em cima, cara. O que que eu te dou pra te acordar? É a branquinha. Você viu galera? Olha só. Olha só. Rapaz, depois o pessoal fala que eu sou ruim ainda. Ah, como é branquinha aí. Como é branquinha, vai pensar outra coisa aí. O pessoal vai pensar outra coisa. E o pior que é o dano dele. Quanto de dano você tá, Omega? Deixa eu ver. Com 285. Cara, 285. O dano dele tá parrudo, velho. Então, ele vai ser muito bom pra tá fazendo aquele sisteminha básico de... Como é que fala, Omega? Derrubar os bichinhos. É, derrubar os bichinhos. O que que tá faltando aí, Omega? Você tinha falado pra mim? Madeira. Madeira? Pra fazer a cela, é. É, galera. A gente vai pegar uma madeira aqui pra gente fazer a cela do resto. Será que não tem madeira aqui? Hã? Dá uma errada aí no bicho. Eu acho que deve ter, não tem? Não, é só frutinha. É só metralha. Eu vou lá pegar lá, vou lá pegar os cara de pau aqui. Opa, deixa eu tomar água primeiro. Que agora a gente tem água na nossa base, né? Agora a gente tem água, né? Só tem madeira lá longe. O que é isso, cara? Ó o bichinho teu fugiu, Ian. Não, volta aqui, cara. Abandonou, Beto. É, deixa eu parar todos aqui. Vamos beber água aqui, galera. E agora eu vou pegar madeira. Vai, eu vou pegar madeira. Eu acho que ali deve... Ali só vai sair... Eu acho que lá na... Só naquelas... Árvores lá longe, ó. Aqui não vai sair. Aqui vai sair palha e seiva. Deixa eu ver aqui. Eu vou lá naquelas árvores. Mas tem umas árvorezinhas aqui. Tinha umas árvorezinhas aqui atrás que tava madeira. Deixa eu ver. Vê se tem aí. Ah, ainda estão aqui, ó. Tá? Então pega aí. Pega com a mão. Cadê você? Tá aí? Aonde? Ah, do lado aí. Aqui atrás da base. Ah, já vi aí. Da frente da base também tem aqui, ó. Ó, já dá pra fazer uma cela, já. É, aí qualquer coisa a gente já faz a cela, galera. Porque a gente precisa... E o... Eu acho que eu tô fazendo a cela certa. É, é palha, é coisa, é madeira, né? Tá, agora precisa de 110 couro e 20 madeira. Agora couro é fácil, porque... Acho que tem couro no baú lá. É, dá uma olhada. Se não tiver, dá pra gente pegar o próprio raptor e sair caçar agora. Dá pra caçar com ele. Tô com o meu bichinho no ombro. É. Galera, por que que a gente vai precisar? A gente vai ver se a gente consegue pegar o raptor pra caçar e ter couro pra fazer aí os espinhos. A gente vai fechar a base de espinho por enquanto, né? Depois a gente vê o que a gente faz. Cadê? Você acha que é o couro aí? Não, no baú não tem? Deixa eu ver aqui. Eu peguei, tava pegando madeira. Tá, aqui não tem couro, mas eu acho que... Não tem no baú. Baú... Não, no primeiro baú não. Também não, não tem. Ah, um raptor tem 19 couro aqui, então vai faltar couro. É, então agora é... Mas faz o seguinte, já fez uma cela. Eu vou botar no maior nível, daí tu vai coisar carne. Cadê? É, daí fica... Deixa eu só pôr essas paredes aqui. Só pra nós fechar a parte de cima aqui, galera. Porque é o seguinte. A gente só vai fazer o básico hoje. Vamos mudar o upgrade na base, já era. Não tem mal o que fazer. Depois a gente vai tá passando com argila essa parte. Deixa eu terminar a casa ali que tem umas partes sem argila. Deixa eu pegar um couro lá. Depois a gente vai fazer... O... É, o raptor. Do tigre o que precisa. Eu não achei a cela do tigre pra desbloquear aqui. Ah, eu tenho que ver também qual que é. Deixa eu aumentar o level dele aqui. Do tigre o tigre. Vão pegando madeira. Vou aumentar o dano dele. Do raptor. Olha, deu até pulinho de alegria, velho. Você viu? A hora que você sobe o level. Alegria. Eles dão aquelas mexidinhas. Mas não tinha isso no jogo antes, né? Caramba, velho. Eu peguei quitina, mas não peguei... Ah, é, aquele não solta couro, né? E agora, esse bicho aqui, eu vou atacar ou não vou? Pera aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deitar ele e desmaiar ele. E deixa eu colocar aqui no... É, ficou com medinho, meu Deus. É, não, lógico, né? Vá aqui no bichinho... Deixa eu ver que level que é primeiro. Ah, é level 9, cara. O que que eu fiz aqui? Level 9, level 9. Vou deitar esse ankyla aqui. Oxi. O que que você fez? Ah, não vai dizer que você... Eu mexi... Eu mexi, apareceu uma setinha verde. E o bicho que tava perto de mim foi pra ela. Como assim? Não entendi ele. Sei lá como que o... Ó, aperta, segura R1. R1. E aperta duas vezes pra baixo. Pra baixo com o direcional ou com qual? Com o botãozinho de selecionar. Selecionar? É. Como assim você fala? Não, as setinhas ali. Controle. Tu escolhe onde tu quer que os bichos vão, ó. L1 mais pra baixo, ó. Olha só, dá pra... Olha, galera. Tô descobrindo o negócio agora. Se apertar o R1, você cavalga em primeira pessoa. Não sabia disso. Ah, tá de brincadeira, cara. E L1 pra baixo, tu aponta pra onde tu quer que os bichos vão. Ó, aí sim, galera, ó. Novos detalhes aí descobrindo, galera. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, ô, Mega. Que legal, velho. Deixa eu ver aqui. Eu vou aumentar bastante o dano desse bicho aqui. Tá dando 33 de dano. Eita, dá até um pulinho de alegria, cara. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Level 20, cara. Que level que é esse aqui? Level 120? Eu acho que aguenta um Tatu. Né? Eu acho. Ah, deve aguentar. Mas é ruim do Tatu que ele se feche. Tá dando 10 de dano. Se eu ver que eu não aguento, eu saio fora. Botar dano também no... Ah, não, não. Vou matar, vou matar. Vou matar de boa. É. Ó, não sabia desse negócio aqui de espotar onde tu quer que os bichos vão. É, então. Eu também não sabia. Depois a gente vai mostrar aqui pro pessoal no vídeo. Porque é bacana isso aí. Tem gente que não sabe. Eu, particularmente, não sei nem o que eu tô fazendo. Aqui, ó. Não precisa apertar duas vezes. É uma só pra baixo. Mas o... Aê. Aê, ó. Peguei couro aqui, ó. Cento e poucos preciso. Peguei couro. Tô com 110 aqui. 103. Nossa, eu falando 110, o pessoal vai ficar bravo comigo. Vai falar o metralho. Você é burro, não sabe contar não, filho de uma mãe. Você é cego, metralho. E pra baixo. Tá apontando um lugar onde nos bichos... Onde quer que eles vão. L1 pra baixo. L1, né? É. Olha só, velho. E os bichos vai que vai babando. Pera aí. Fica aí. Eu quero todo mundo aqui. Junto. Eu quero todo mundo aqui agora. É, junto. Vai, Brink Stop. Junto. Aqui. Vai aqui. Todo mundo junto. Vem comigo aqui. Vai lá. O metralho conseguiu bugar o... O bichão ali na casa. Olha lá, todo mundo. Aê. Agora todo mundo aqui, quer ver? Aê, todo mundo dentro da casa. Descobriu esse negócio sem querer, velho. Todo mundo em cima do Mega. Aê, todo mundo em cima do Mega. Aê, pega o Mega. Aê, pega o Mega. Prendeu o Mega. Prendeu o Mega. Tem 710 cor, hein? Aê, o Mega o Mega. Quer ver? Todo mundo vai sair fora daqui da base. Olha lá, todo mundo correndo da base. Olha lá. Rebelião, cara. Rebelião. Eu volto aqui. Todo mundo aqui agora. É. Olha lá. O pior que o bicho é que o bicho é tão morto aqui, ó. Que não consegue. Parece o Mega Lodou, cara. Preguiçoso, cara. Olha a preguiça. Olha o Zé Tirissa aqui, cara. Vamos lá, galera. Não, eu tô brincando, tá? Deixa eu colocar os bichos aqui. Colocar aqui na frente. Porque pelo menos a gente não tem problema. Aí, ó. Olha isso. Os Zé Tirissas. Galera, deixa eu pegar, dar o couro aqui pro Mega. Mega, pega aqui. Cadê tu? Tô aqui na frente da base. Deixa eu ver. Não, tá no Raptor. Dentro do Raptor. Pode pegar no Raptor. Duas crianças brincando com ele. Né, galera? Agora a gente achou coisa nova aqui. Parece dois tontos. Né? Eu vou pegar aqui. Eu vou brincar com ele aqui um pouco. Não falou que tinha cento e poucos, viadão. Cento e três. Ainda bem que tem no outro aqui. Vai dar certinho. É, então. Deixa eu colocar... Ó, vou colocar as flechas de narcótico e a crossbow dentro da Smith. Porque nunca se sabe, né? Aí. Tô fazendo aqui a cela pro outro e a gente já... Tá, eu vou fazer argila, argila pra gente já tá fazendo mais... É terminar a base, né, galera? Porque vocês sabem que o que a gente quer, a gente quer trazer um gameplay interativo pra vocês. E o Mega começou a fazer os bichos andar pra lá e pra cá de novo, quer ver? Não, o Raptor dá um pulinho. Ah, quando ele... Quando ele... É, quando tu aumenta o negócio dele ali. Tipo, pula, viadão. É, ele tipo dá um saltinho. Ó, fez bastante narcótico aqui. Eu vou tirar. Tirar essas carnes podres também. Aí, deixa eu pegar carne aqui. Tem areia em algum lugar aí? Não, né? Eu acho que não. Agora não é consegue. Vou pegar carne aqui pro... Agora não é consegue bastante carne, galera. Porque, basicamente, tamo tranquilo aí. Eu vou pegar areia, eu vou pegar areia, eu vou pegar areia. Beleza. Os bichos tudo correndo, é que nem uns doentes. É, eles vão me dizer uma coisa, né? Será que é o Mega? Quem que será que é? Tá faltando couro. Tem 10 couros aí? Só pra mim fazer um machado de metal. Tem 15. Cadê? Onde é que tá? Seguei comigo. Solta aí pra mim. Só pra mim fazer um machado de metal. Que daí fica mais fácil de pegar areia. Dropa mais. Dropa? Isso. Ô, louco. Vorta aqui. Tu jogou teu bichinho. O bichinho vai que vai babando, velho. E lembrando, galera, pra não esquecer de deixar aquele likezinho maroto, mano, que a série aqui tá, tá feroz, cara. É, aquela compartilhada. Mas não cantou nesse episódio, né? Não, mas tu quiser cantar? Não, galera. É o seguinte. Você tá ligado que agora é o Mega que vai cantar pra nóis. Vai, Mega. Vai, Mega. Meu microfone é ruim. É ruim, né? E aí ele me desmaia de novo, cara. Eu vou desmaiar. Quer ver? Deu uma flechada na bunda. Aí, ó, galera. Olha. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Cadê? Deu uma flechada na bunda. Olha lá. Olha lá, bem na... Olha lá, não de brincadeira, mano. Não foi na bunda. Foi bem no meio mesmo. Foi no centro, cara. Caramba. Olha lá o Mega. Esse Mega aí fala pra você, cara. Imagina no oficial. Você é aquele trupé atrás de item e não consegue. Aí ele vai te dar uma flechada. Aí você desmaia e perde tudo. Morre. Porque perde tudo. Ah, eu fiquei em primeira pessoa mesmo. Como é que eu saio com o Raptor daqui? Como assim? Ah, o Raptor tá pesado. É, tem que ver os itens que ele tem dentro. Ah, não. Eu tô muito... Ah, eu... Areia acende? É. Ah, eu tenho um monte aqui. Ah, então. Coloca lá no Mortar pra gente já fazer a argila, entendeu? Olha o cachorro aí pedindo salvo, pessoal. Olha o cachorro pedindo salvo, galera. Quando o cachorro pede salvo, você tá ligado, né? Colocar onde? No Mortar aí, no... Um bagulho aí de fazer narcótico. Ah, no pilão? É, pilão. Eu chamo de Mortar, mas é pilão. É, galera. Falta de costume, né, mano? É, porque sempre foi no inglês foi Mortar e... Acabou acostumando. Deu metrana. Bom, acho que eu tô mais leve agora pra pegar o Raptor. Então, mas aí você vai... Você vai farmar o quê? Couro? Sei lá. É, pode ser. É, farmar couro, porque a gente... Qual que tá com o... O level mais alto? O outro. O outro 122, ó lá. Ele tá com... Ah, mas aí tem que ser os dois juntos, gente. Tem que farmar juntos. É, então. Pera aí. Eu vou só colocar... Pra fazer argila. Pelo menos a gente já fica mais tranquilo, cara. Eu tô precisando fazer... A gente tá precisando fazer muita argila, porque senão, mano, a gente tá na roça. Galera, lembrando que a argila vai ser essencial aqui pra nós, cara. Deixa eu pegar, ó. Aqui. Deixa eu... Ah, tá. Beleza. Eu vou colocar aqui os itens aqui. A gente vai farmar um pouquinho de couro. Boa. Vamos que vamos. Deixa eu ver aqui. Já tomou água, já? Já, mas a água desce tão rápido que não dá nem tempo de... O pior que... O pior que a água desce muito, mas muito rápido mesmo, cara. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vou upar o peso, não. A estamina desse aqui. Eu tô upando só dano dele. Pra ele, a hora que ele bater... Ah, velocidade. Ah, é. Dá um pulinho. Aqui a mão. Uhul. Deixa eu ver aqui. Dá uma rézinha. Ah, dano. Ah, o meu tá com 236 de dano. Vai lá, então. Ó o pulinho. Esse pulinho é zica, cara. Esse pulinho aí, galera, é o pulinho da garça, tá ligado? Vamos lá, lá. Olha lá, couro pra nós. Couro à vontade aqui, ó. Nossa. Esses bichos ali não dão cor, né? Os mundundão. Não, esses aqui dão. Esperar a estamina recuperar. Vamos lá. Tacar em conjunto? Aí, ó. Aí. Couro à vontade, velho. Couro à vontade. Agora nós temos que ver onde nós vamos atacar mais, cara. Cuidado que pra ali tem... Ali tem outro trancado na árvore, ó. Vamos lá, vamos lá. Ó, tem um bichinho aqui, ó. Esse aqui também. Tá com o bicho errado. Não, aqui, ó. Esse bicho... Ó, tu matou o bicho aqui. Eu pego esse aqui já. Aí, ó. Já que tá aqui. O bicho errado é esse aqui. Leva 32. 32. Tem nem chance. Tem nem chance, cara. É o... O ataque do Raptor é muito alto, cara. Só que é o seguinte, né? Tem que ficar atento. Nossa, mas tá dando pouco couro, né? O Raptor dá uma cagada. Ele farma mais carne do que couro. Só pra você ter noção. Então a gente, por falta de carne, não vai perder, né, mano? E agora? Onde é que nós vai? Vamos tentar pegar outro, sei lá. Ó, o canguru, o canguru. É, ó. O canguru, acho que a gente não vai conseguir buscar ali na corrida. O canguru vai deixar nós pra trás aqui agora. Ó, ó. E vai lá, né? Ih, se trancou na perna. Ih, já era. Se ferrou. Se ferrou sozinho. Uia! Cadê o dano nas... Uia! Caramba, velho. O canguru não para, velho. Uia! 112. 112 o quê? Acho que eu tô dando em... Eu não tô dando em ti, né? Não. Ixi, já era. Perdemos agora. Agora não tem mais jeito, não. Pouca estamina. Ah, já era, já era. Perdemos. Perdemos o canguru, cara. O canguru deu... Onde que tu deixou um bicho de pedra naquele dia? Ah, lá pra cima, lá. Onde é que nós subiu, lá. Perto daquelas árvores, lá. Lá perto daquelas árvores. Ah, tá pra gente não ir pra lá. Deixa eu ver aqui. Galera, é o seguinte. Esse vídeo aqui é apenas, como eu disse pra vocês, é o básico do básico mesmo. Pra gente tá dando uma evoluída na base. A gente vai tá fazendo mais algumas coisas depois. E, mano, o Mega tá ligado, né, mano? O Mega sempre apoiando a gente. O canal dele na descrição. E eu bato aqui no bichinho aqui e mato geral. Aqui, ó. Só pegando... Caraca, olha um monte ali. É, mano. Esses bichinhos. Esses bichinhos. Parece uns balão. Eu tô achando que esse daqui, ó. Essa pedra aqui é um... É um gole, não é? Não, não é. Parece. Eu também achei que era, mas não é. Eu falei, nossa. Será que ele... Ó, ó. Tem bicho aqui. Tá afim de atacar esse aqui em conjunto? Vamos. Nossa, esse aí é... Deixa eu aumentar o dano aqui. Deixa eu só recuperar aqui esse também. Vamos lá, vamos lá, galera. Último bicho pra finalizar o vídeo. Um pulinho da alegria. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 76, hein? Deu. Vai. Foi. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, ó. Ele tá dando 12 de dano, 13. Só que nóis vai matar ele primeiro, cara. Nóis vai matar ele primeiro. Nossa. Ele com a rabada, ele joga nóis longe, cara. Que nível ele era mesmo, hein, cara? 76, 76. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer. Morreu. Não, não morreu. Agora morreu. Agora morreu. Galera, 27 couro, cara. O Raptor... Deu só 11? É, porque o Raptor, o que ele faz? Ele farma mais carne do que couro. Entendeu? Ah. Mas tá bom. Pelo menos a gente tem carne. Tá bom. Tô voltando pra base aqui. Depois pegar o dente de sabre. É, o dente de sabre eu tenho certeza que ele vai ser melhor. Deixa eu ver até o que é o Cybertooth. Como é que é a... Deixa eu ver aqui a... Os dois bichos deram uma cagada juntos. Deixa eu ver aqui. É Cybertooth que fala? Eu acho que é isso. O que é isso? Ah, não sei, cara. O que é o Cybertooth? Tigre. Deixa eu colocar tigre, então. Uh, fechei 300 de dano. Vai lá, galera. Eu nem sei como é que é aí. Nossa, quando o bug assim dá uma raiva, cara. Eu tenho que ver qual que é a cela. Mas depois eu vejo, galera. Então, aquele likezinho baroto, aquele favorito. Tamo junto. É nóis. Valeu. Metal Gear Gamer com mais um vídeo pra vocês. E ô, Mega. O que você tem pra dizer pra galera aí? Muito obrigado ao pessoal que tá acompanhando a série, que tá fortalecendo com o like. E é isso aí. Vamos sentar o dedo e compartilhar o vídeo. E é um abração pra todo mundo aí, seus delicinhas. É nóis. E toma a metralha. Ah, é, né? É, né? Eu vou matar esse bicho aqui só de raiva. Falou. Tchau. 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 Tchau.